Tragédia a céu aberto, é isso. Essa é a definição perfeita porque ocorre no centro de São Paulo e a Cracolândia tá uma zona. Olha, tem como botar a imagem aqui? Você ainda tá pegando as imagens. Basicamente é o seguinte, o Arthur. Botaram fogo em grande parte da Cracolândia. Acho que foi na última noite. E parece que tá sendo um negócio frequente. Acho que tem muito lixo lá, espalhado assim. E basicamente os usuários de droga e claro, os traficantes e tudo que envolve aquele lugar, começaram a colocar fogo ali. E assim, as cenas estão cada vez mais horríveis na Cracolândia. Tipo, tá um negócio assim... Se antes já aparecia um filme de zumbi, agora... Sei lá, é um filme de zumbi pegando fogo. Quando eu mostrei isso no meu vídeo eu até falei, isso aí parece o quê? Parece a Ucrânia, parece um país em guerra, ou é o quê? Não, é o centro da maior cidade do hemisfério sul, inclusive. Aí ó, tá aí ó. E aí, sabe o que me espanta? É que assim, o que me revolta na verdade. No final do dia, cara, todas essas ONGs, Craco Resiste, algumas outras ligadas inclusive... Eu lembrei de uma coisa. A Secretaria de... 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 Caramba? Cultura. Não, não. Secretaria de Caramba? Caramba? Não, a Secretaria de Direitos Humanos. Não é Direitos Humanos? É Direitos Humanos? Não sei. De... Ai, Cidadania, eu não lembro o nome da Secretaria agora. Justiça e Cidadania? O que o Sabará fazia parte? Era do Desenvolvimento Social? Desenvolvimento Social. Secretaria do Desenvolvimento Social. Desenvolvimento e Assistência Social. É, tem um... Eu lembro que assim, em 2019 o orçamento dessa Secretaria é de mais de um milhão. É. De um bilhão por mês, por ano. E essas ONGs, tá? Que são muitas, é muito mais do que você imagina, que são ligadas a essas secretarias, elas nesses momentos assim, de caos e de tudo isso, primeiro que elas somem, elas ficam quietas, porque elas sabem que elas estão completamente erradas e depois elas aparecem lá para fazer toda a reconstrução daquilo que elas consideram ser um desenvolvimento social adequado para aquela galera. Então você pode ter certeza, vai ter compra de colchão, vai ter compra de barraca, vai ter compra de, sei lá, coisas para essa galera que tudo isso vai passar pela mão dessas ONGs. Quem defende essas ONGs? Quem defende essas ONGs? Um cara chamado Júlio Lancelotti, né? Um senhor chamado Júlio Lancelotti, que eu evito chamá-lo de padre, porque ele se utiliza inclusive da instituição mais confiada do Brasil. Você sabia que a igreja católica é a instituição onde os brasileiros mais depositam sua confiança? Você sabia disso? Ele se utiliza, infelizmente, dessa instituição tão respeitada para fazer o que ele faz, né? E o resultado está aí, ó. Enquanto a gente tem, de fato, uma cidade inteira cujo seu centro parece um walking dead, existem pessoas achando que estão fazendo toda a diferença, quebrando pedras, tá ligado? Daquelas construções, para que as pessoas não durmam embaixo de viadutos, fazendo esse tipo de coisa, né? Enfim, é isso. Arthur, esses dias eu estava vendo esse negócio da Cracolândia e tal, e eu fui ver o Instagram da Craco Resiste. Júnior, Júnior. A gente podia ver agora, inclusive. Júnior da galera. Instagram? Instagram. Você não consegue por aqui Instagram, cara? Eu não consigo. Dá uma logada no seu aí. A gente vai precisar em algum momento. É que eu perdi minha senha no Facebook, eu preciso logar meu Facebook aqui. Ah, mas é, hein, mano? Chama alguém aí para a gente entrar na pessoa. Ah, não tem outro. Não tem o Twitter da Craco Resiste? Pode ser, dá uma olhada aí. Tá. Eu fui ver o Instagram da Craco Resiste, mas digamos que eu fui ver o Twitter agora, e eu descobri coisas muito bizarras, assim. Como, por exemplo, no Carnaval existiu um bloco de Carnaval chamado Blocolândia. O que que é o Blocolândia? É uma ONG da vida dessas daí que acha legal você dar o cachimbo de crack para os usuários de crack e tal, né? Suposta política de redução de danos. E eles fizeram um bloco ali para mostrar que na Cracolândia não é uma invasão zumbi, que as pessoas são felizes lá. E coisas do tipo assim, romantizando a parada. E eles foram lá fazer o bloquinho de Carnaval deles na Cracolândia. Falar que, na verdade, estão querendo proibir o prazer. Que prazer que é esse de usar crack? Né? E perder basicamente tudo na sua vida por causa de uma droga que é a que mais vicia no mundo. Que tipo de prazer é esse? E aí vai lá, né? Esse bloco tinha sido proibido em anos anteriores e esse ano rolou. Mas por quê? Quem mexeu nisso? O Ricardo Nunes? Imagino que sim, né? Se teve autorização para fazer, veio da prefeitura. Que é uma bizarrice, né? Blocolândia, bloco de comemoração à existência daquilo. É, se você tem uma lei... Se a gente tiver as imagens aí... É, você não pode fazer apologia ao crime, você não pode fazer apologia ao uso de drogas, né? Se até com maconha, que é uma droga muito mais leve... As marchinhas dele, você acha que era cantando o quê? Não, mas tudo bem. O que eu tô falando é o seguinte. Neste caso, você tá falando da droga mais nociva que você tem conhecimento. Ela fica ali pau a pau com o quê? Com metanfetamina, com esse tipo de coisa. Com heroína. A um custo muito mais barato, que a torna, inclusive, muito mais nociva por uma sociedade. Você pode fazer um bloco de carnaval em homenagem a um caos social que você tem. Porque assim, na Cracolândia, não existe lei, tá? A Cracolândia é o seguinte. Muita gente... E olha que a gente foi lá nos últimos três anos. Não, a gente foi, cara. O lance é o seguinte. Na Cracolândia, se você entra lá com uma garota e você não tem dinheiro pra comprar a sua droga, você pode pagar essa droga oferecendo a sua garota, né? Você tem ali prostituição infantil, você tem ali morte, você tem tudo isso a céu aberto. E basicamente, você tem, como eu falei, ONGs ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura recebendo dinheiro pra supostamente combater esse tipo de coisa. E eles fazem justamente o contrário. Uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte. Um dos maiores erros do planejamento pra tirar essas pessoas dessa situação é a centralização de forças do combate ou da assistência social, né? Quando você centraliza isso, quando você coloca ali na Praça da Sé, quando você coloca ali no Largo São Francisco, quando você coloca ali perto da Praça Princesa Isabel, aquele monte de estrutura pra pessoa tomar um banho, pra pessoa comer, pra pessoa inclusive pegar uma barraca, um cobertor, você não está fazendo bem pra essas pessoas. Porque você está centralizando todo esse consumo de drogas, beneficiando o traficante e retirando das pessoas que estão escravas desse traficante os vínculos afetivos que podem tirá-la daquela situação. Então, você tira aquela pessoa do bairro onde ela mora, que ela cruza com o filho dela, que ela cruza com o sobrinho dela, que ela cruza com o professor dela, que ela cruza com os antigos amigos, faz com que essa pessoa entre num ambiente onde você tem centenas de outros usuários ali referendando aquele tipo de atitude. Você pega prédios, e aí você tem uma especificidade do centro de São Paulo, prédios que muitas vezes são tombados ou são abandonados, que são estruturas perfeitas pra que traficantes se abriguem lá dentro, e aí você fica nesse círculo, né? Retroalimentando, assim, um negócio absurdo. Qual que é a solução, portanto? A solução não é tiro, porrada e bomba, e a solução não é despejar um caminhão de dinheiro em comida e cobertor pra essas pessoas. A solução passa. Um, descentralização da assistência social. A assistência social tem que ser pulverizada e não centralizada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, internação compulsória, pra que você tire essas pessoas da mão dos traficantes. Número três, revisão de plano diretor, pra que especificamente no centro da cidade, que você tem um problema com novas construções, você permita a modernização daquilo. Número quatro, flexibilização das leis de zoneamento. É um absurdo que no centro de São Paulo a gente tenha tanta burocracia pra se abrir novos negócios, pra que você consiga explorar comercialmente aquele lugar, que é um lugar histórico e pode ser muito bonito, inclusive. Número cinco, acabar com exageros de leis de torno. Aqui no Brasil, nós temos essas leis bizarras. Em São Paulo e Rio de Janeiro, você sofre demais com isso. Que são basicamente estruturas que são condenadas porque elas são consideradas históricas. E pra você mexer naquilo, você precisa de tanta autorização burocrática, de três órgãos da federação. Você precisa do Condefat, que é estadual. Você precisa do IFAM, que é federal. E você precisa do Compresp, que é municipal, pra você às vezes remendar um gesso da parede que caiu. Imagina você fazer uma reforma estrutural. Então, enquanto a gente não mexer estruturalmente nisso, você vai continuar dando grana de imposto pra Júlio Lanciolotti pagar de filântropo e ONGs ficarem ganhando dinheiro às custas da destruição de tantas famílias. É isso. É, eu tô vendo, buscando aqui umas imagens. Cara, tem imagem dos caras segurando um cachimbão. Ah, mas tinha que... Eu tenho aqui... Ah, eu tenho uma matéria. Põe isso aí pra gente ver. Ah, vendo o Arthur falar isso me lembrou uma música agora. Lembra do... Arthur Duval. Ai, ai, ai. Tristeza. Na Cracolândia, Blocolândia desfila por integração e garantia de direitos. Claro. Vamos ler aqui. Tá bem interessante. O Carnaval... Lê um pouquinho mais. O Carnaval Paulistano começou nesta sexta-feira, mais especificamente... O Bloco Holândia, bloco que reúne trabalhadores da região, usuários de droga e militantes de caos sociais, saiu por volta com 50 pessoas. Além de divertir a população em uma região degradada, em que o uso de drogas ocorre a céu aberto de conflitos, o objetivo do bloco é integrar a comunidade local. Claro, claro, claro. E aí você atirou? Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Aí, ó, aqui tem uma música. No sol, na lua, o bloco da pedra tá na rua. Eu viro pedra, eu viro pó. Eu já sou craque pra desenrolar os nós. Não sou escora, não sou zumbi, cidade inglória, ouve minha história. Não vem tirar o meu povo daqui. Uma clara ali... Cara, assim, desculpa, aqui tem as fotinhas aí. Tem foto aí, ó. Clica umas aí. As fotos estão bonitinhas. Posso falar? Posso falar? Eu duvido que o Bloco Land assiste isso aqui. Vai passando. Vai passando. As pessoas estão tão limpas, tão arrumadas. Isso aqui não tem nada a ver com craque. Eu vi fotos bem piores no Instagram. Ah, que eles pegam umas fotos melhorzinhas. Tinha, tipo assim, cachimbo gigante. Vamos levar o cachimbo gigante. Ah, do cachimbo gigante? Deixa eu ver se eu acho essa foto. Lembra dessa foto? De cachimbo... Enfim, né? É isso aí, isso aí tá rolando. Bloco Holândia aí, pessoal. Quem não sabe o que fazer no Carnaval, ano que vem, bloquinho da Cracolândia aí. Quem quiser aí. Não, e assim, eu acho engraçado que, se não me engano, foi proibido o Bloco Porão do Dopes, não foi? Foi. O Porão do Dopes, pra quem não sabe, foi um bloco que, se não me engano, foi organizado pelo Douglas Garcia. Foi, foi. Foi organizado pelo Douglas Garcia, que era um bloco em homenagem ao Porão do Dopes que torturava pessoas. É um absurdo, tá? De fato, é uma apologia à ditadura, é uma apologia à tortura. E fizeram uma manifestação pra que aquilo não ocorresse. Ok. Agora, o bloco da Cracolândia pode, velho? Tipo assim, cara, sabe, cara? Nossa, cara, às vezes cansa você ter que ficar batendo em coisas tão óbvias. Não, você não pode fazer um bloco em homenagem a Cracudo, cara. Você não pode, cara. Você não pode fazer com que o traficante seja romantizado. Não, e olha as músicas, né? Eu viro Crac, eu viro pó, é o bloco da pedra. Não vem a querer tirar nossa gente daqui. Ora, tudo que eu mais quero é tirar aquelas pessoas de lá. Né? É o que precisava ser feito pra ontem. Por isso que aquilo continua... Cara, e continua piorando, assim. Sim. Uma coisa que me deixa muito indignado na cidade de São Paulo é... Cara, ano após ano só tá aumentando o número de morador de rua e de usuário de droga, velho. Sim. Mano, o centro... Eu fui numa reunião com o Guto na Secretaria de Cultura. Mano, lugar histórico ali, lindo. Não, a gente passou ali no meio. Cara, assim, quase que a gente foi roubado o carro. Uma invasão zumbi. Você vai na sala São Paulo... Não, tem cocô humano na porta. Você vai na sala São Paulo... Tem cocô humano na porta. Tem cocô humano na porta. É, na sala São Paulo. Você não consegue entrar porque tem um cocô humano na porta. Não, é assim, é inacreditável. Mano, e minha impressão, assim, é que o sol tá piorando. O sol tá piorando. A verdade é... Cara, eu fui pra Nova Iorque semana passada. Que cique. Nova Iorque é uma cidade absolutamente adensada. Tem uma densidade média ali, se não me engano, acima dos 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Só a título de comparação, São Paulo tem 7, tá? Nós estamos falando de uma cidade que é praticamente 3 vezes mais densa do que São Paulo. Tem muita gente na rua, tá? Tudo quanto é tipo de gente. Tem alemão, tem negão, tem gordo, magro, alto, baixo. Tem de tudo. As ruas são limpas, cara. As ruas são limpas. As ruas de Nova Iorque são limpas. Com aquele monte de gente circulando. E, ó, tem obra pra caramba. Lá não para. É obra, obra, obra. Ou tudo que tem lugar. Você vê aqueles andames e tá trocando fachada, tá não sei o que lá. Assim, a gente parou no tempo. Eu fui naquela famosa esquina, né? Como é que chama aquela esquina? Da São João com a... Não, não, não. Do Nova Iorque, aquela grandona que tem um... Putz, rapaz, eu não sei. É lá, a quinta avenida? Times Square. Ah, tá. Você olha assim, cara. Você fala, cara, olha isso daqui, mano. Quanta gente tem. Um monte de painel de LED. As coisas mais lindas. Todas as fachadas lindas. Você fala, meu, nós temos que trazer isso pra São Paulo. E nós temos potencial. Não porque a prefeitura ou o poder público vai fazer. Não, porque a iniciativa privada quer fazer. Só que não consegue. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? No nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho. E uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força pra quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia. Tchau.